Pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carreira acadêmica. Como que a gente começa, como que ela se apresenta pra gente. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pra vocês, tá? Então se esse conteúdo te interessa, fica ligado. Pessoal, eu sou a professora Daniela Maia e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre carreira acadêmica. Como que a gente começa na vida acadêmica? A gente depois da graduação, aliás, voltando, ainda na graduação, se você é um estudante de graduação, você já pode iniciar sua carreira acadêmica? Pode. Como? Buscando participar de um projeto de iniciação científica, algum projeto de pesquisa, é preciso que você tenha um pouco de iniciativa. É preciso que você, muitas vezes, procure o professor, sugira a ele o grupo de pesquisa, ou então peça pra participar de um grupo de pesquisa que já existe. Assim, inserido dentro de um grupo de pesquisa, você pode se ambientar um pouco mais sobre como que se dá a pesquisa científica. Inserido dentro de um grupo de pesquisa, é possível que você possa participar de alguma publicação, participar de algum congresso. Isso vai te ajudar a mentalizar um pouco mais sobre como seria a sua vida dentro da academia. No TCC, é a oportunidade que os alunos, muitos alunos, têm como primeira oportunidade pra fazer um trabalho científico. Quem já participa de um projeto de pesquisa, tem muito mais facilidade de elaborar o TCC. Inclusive, se você quer regras pra formatar o seu TCC, tem um vídeo aqui no canal, você não deixa de olhar, vou deixar assinalado pra você. Nesse sentido, após a elaboração do seu TCC, se você tem a intenção de seguir na carreira acadêmica, numa pós-graduação, o seu TCC pode ser uma ótima porta de entrada. Por que eu tô falando isso? Existem dois tipos de pós-graduação. A pós-graduação lato-senso e a pós-graduação estrito-senso. Pós-graduação lato-senso é aquela pós-graduação que você normalmente busca por um termo específico. É uma pós-graduação em direitos humanos, em direito penal, em direito à saúde. É uma pós-graduação com um termo específico, um período menor, um número de horas menor do que a pós-graduação estrito-senso. E ela normalmente serve pra você fazer um tipo de especialização, pra trabalhar em determinada área, por exemplo. A pós-graduação estrito-senso é o mestrado. Ela é muito diferente da pós-graduação lato-senso. No mestrado, as turmas costumam ser muito menores. Mas a gente não tem tanto aquela ideia hierárquica de professor-aluno, de um professor lecionando uma aula e o aluno assistindo a uma aula, como a gente tem na graduação e na pós-graduação. No mestrado, a gente costuma ter uma ideia mais horizontal de acesso ao conhecimento. Normalmente, as aulas vêm precedidas de um material denso, de leitura, que você tem que ler pra se preparar pra aula, pra na aula poder participar. Então, normalmente, no mestrado, você não assiste a aula meramente. Você participa da aula junto com o professor e junto com os seus colegas. Você aprende a pensar sobre aqueles textos, a refletir sobre eles de maneira crítica. Como que a gente entra no mestrado? É um processo seletivo um pouco mais complicado, aliás, bem mais complicado do que entrar numa pós-graduação lato-senso. No mestrado, você precisa participar de um processo seletivo, você precisa fazer um projeto de pesquisa. Aliás, vou deixar de novo a sinalada aqui. Eu tenho um vídeo sobre o projeto de pesquisa e também tenho um e-book gratuito sobre como fazer um projeto de pesquisa. O link tá aqui na descrição. Se você se interessar, você pode fazer o download gratuito. Então, pro mestrado, você tem que fazer esse projeto de pesquisa. Muito provavelmente vai ter que fazer. São raros os programas que não exigem isso. Você vai ter que fazer uma prova de idiomas, que é uma prova simples. É apenas pra saber se você consegue compreender a escrita no outro idioma. Não é pra você falar o outro idioma. Então, não é pra saber se você tem fluência em inglês ou francês ou alemão. É pra saber se você consegue interpretar um texto escrito numa língua estrangeira. Então, você faz a prova de língua estrangeira. Você faz, normalmente, uma outra prova de conteúdo específico do programa. Isso vai variar de universidade pra universidade. Você apresenta o seu projeto, que também vai ter uma nota. E você passa por uma banca de avaliação desse projeto e de entrevista. E, normalmente, o seu currículo LATES também é avaliado. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre LATES, deixe aí pra mim nos comentários que eu faço um vídeo só sobre o currículo LATES. Então, seus artigos, suas produções, suas participações em projetos de pesquisa durante a graduação, elas vão te render pontos pra você pontuar dentro da análise do seu currículo LATES. Uma vez no mestrado, você vai mergulhar de forma mais profunda dentro do universo acadêmico. Existem mestrados que são profissionais ou acadêmicos, tá? Então, eu tô falando um pouquinho aqui da linha do acadêmico. O mestrado profissional, ele é diferente porque ele pressupõe que você tenha uma atividade profissional e que, através dessa atividade, você vai construir a sua pesquisa. Então, é um mestrado que une um pouco a prática com a teoria. O mestrado acadêmico também pode fazer isso, a depender do seu tema, de pesquisa, do seu projeto, do seu orientador. Mas o mestrado profissional é meio que obrigatório que você tenha essa atividade profissional unida ao seu mestrado, tá? Então, no mestrado acadêmico, que foi o que eu fiz, por exemplo, na UFRJ, você faz esse... você entra em contato com essas teorias. Normalmente, eles são de dedicação exclusiva, mas se você não é bolsista, você pode trabalhar. Você faz o primeiro ano com as matérias, ou você pode dividir ela nos dois anos. O que é mais interessante é que você faça essas matérias logo, seis matérias que são obrigatórias, né? Normalmente, nos programas de mestrado acadêmico. E depois, você tem que produzir a sua dissertação. E depois da dissertação, se você quiser apresentada a ela, você pode pleitear uma vaga no doutorado. Mas aí, eu já deixo isso para um próximo vídeo, se vocês tiverem interesse, claro. E se gostaram desse vídeo, curte aí e comenta o que você achou, o que você quer saber mais sobre a vida acadêmica, se tem alguma coisa da minha experiência que você gostaria que eu falasse aqui, que eu desenvolvesse um pouco melhor, se isso vai te ajudar. Comenta aí para mim, comenta que eu te respondo.